As selvas do sul da África estão cheias de vida. Enquanto a maioria considera grandes felinos ou enormes presas como os verdadeiros ícones selvagens da África, poucos apreciam as criaturas menores que dominam a terra, o antílope. Eles também têm histórias ricas e cheias da luta diária para sobreviver. Uma série de provas e tribulações centrada na necessidade de se alimentar e se reproduzir. Com histórias raramente contadas, mas não menos emocionantes. Destes, dois antílopes superam todos os outros. A cabra de leque e o empala. Para ambos, a vida no rebanho é fundamental para o sucesso. Ícones da vida selvagem A cabra de leque e o empala. A vida em rebanho. Os longos dias preguiçosos do verão no sul da África estão chegando ao fim. Embora o tempo esteja esfriando, as relações no mato estão esquentando. É a época de acasalamento do empala. Neste período do ano, os machos lutam entre si para conseguir parceiras. Entre lutar contra rivais e perseguir as fêmeas, a vida é dura. Há pouco tempo para comer e os machos perdem rapidamente a condição física. Esta é a época mais difícil do ano e a mais importante. Porque somente os vencedores irão acasalar. As planícies do sul da África estão repletas de antílopes. Existem mais espécies aqui do que em qualquer outro continente. Eles variam de tamanho, desde minúsculos de pênis, que pesam tanto quanto um gato doméstico, até um enorme helande, que são do tamanho e do peso de uma vaca grande. Das florestas aos desertos, os antílopes são a espinha dorsal do meio ambiente. Mas não importa se eles são grandes ou pequenos. Todas as espécies são herbívoras e, portanto, estão intimamente ligadas às condições ambientais predominantes. Alimentado por ventos úmidos soprando através do quente Oceano Índico, o leste recebe muita chuva, frequentemente mais de mil milímetros por ano, e é coberto por vegetação exuberante. Enquanto isso, as partes ocidentais são mais secas, recebendo menos de 500 milímetros de chuva por ano. E ambientes semidesérticos dominam a paisagem. A água é escassa e a comida é muitas vezes limitada e difícil de encontrar. As secas aqui são regulares e severas. As temperaturas regularmente sobem acima dos 40 graus. E todas as plantas e animais que vivem aqui são especialmente adaptados para superar os vigores impostos por essas condições. Enquanto isso, as partes orientais da região são mais agradáveis. Sabanas úmidas e pulsante de vida. Elas são mais úmidas e não muito quentes, com temperaturas agradáveis em torno dos 30 graus. A vegetação é exuberante e verde. Em geral, a comida nos arredores é abundante. Em toda essa divisão continental, duas espécies de antílopes em particular prosperam. Nas exuberantes savanas arborizadas do leste, o impala come uma dieta ampla e é incrivelmente bem-sucedido. Sua população total foi estimada em mais de 2 milhões. Apenas um antílope ultrapassa em números. A cabra de leque. Com mais de 2 milhões e meio de indivíduos que percorrem as planícies secas do oeste. Aqui, elas dominam graças à sua capacidade de fazer uma refeição mesmo nas condições mais difíceis e se alimentam de qualquer verde que encontram. Juntas, essas duas espécies são os animais de rebanho mais bem-sucedidos da África. O comportamento de pastoreio evoluiu após a última idade do gelo, quando as florestas que cumpriam o continente diminuíram. Os animais foram para as novas planícies gramadas pela primeira vez. Eles cresceram e começaram a cobrir maiores distâncias em busca de comida. E se tornou importante que eles se reunissem em rebanhos para que pudessem facilmente encontrar parceiros e se protegerem melhor contra os predadores. Apesar da abundância, a cabra de leque e o empala quase nunca ficam no mesmo habitat e seguem à risca a divisão seca e úmida. Sem eles, a África seria um lugar muito diferente. No coração árido da África do Sul, encontra-se o Parque Nacional Karu, com 88 mil hectares. Este é um dos parques mais espetaculares do país, coberto pelas montanhas de Nouveveld, que se erguem das planícies abertas e que há milhões de anos era um mar. Quase todos os animais que vivem aqui são especialmente adaptados para sobreviver às condições de dessicação. Um pequeno rebanho de cabra de leque está pastando na paisagem escassa das planícies. As cabras de leque são pequenas gazelas de aproximadamente 70 a 90 centímetros até o ombro e pesando até 45 quilos. Eles são personagens existentes capazes de suportar até as mais difíceis secas. Viajantes do Karu, no final do século XIX, escreveram sobre rebanhos gigantescos de cabras de leques migrantes, tão numerosas que levavam o dia todo para ultrapassar os acampamentos. Elas percorriam grandes distâncias através das planícies áridas, aproveitando a precipitação imprevisível e variável das chuvas na região. Esses imensos rebanhos são uma coisa do passado. Nos tempos modernos, a agricultura interrompeu antigas rotas de migração. E no Karu, a cabra de leque foi reduzida a pequenos rebanhos espalhados pela paisagem. A 500 quilômetros a leste do mundialmente famoso Parque Nacional Kruger, um rebanho de impalas abre caminho pela vegetação exuberante, nas partes mais úmidas do leste do país. A vida é muito diferente. O Kruger, como é carinhosamente conhecido pelos habitantes locais, é uma faixa gigantesca de savana tropical que se estende por quase 2 milhões de hectares ao longo da fronteira nordeste da África do Sul. Uma das maiores, mas bem-sucedidas reservas de vida silvestre da Terra. O Kruger está repleto de animais. A comida é abundante e herbívoros gigantes, como os elefantes e as girafas, escolhem os amos mais altos das árvores, enquanto a seus pés, grandes manadas de outros pastadores escolhem a comida. É também o lar de algumas das maiores densidades de predadores da África. Mais de 100 mil impalas procuram comida pelo território. O impala é mais alto que a cabra de leque, medindo quase um metro de altura e pesando até 76 quilos. Com tanta comida e água disponíveis, uma infinidade de outros moradores prosperam. Uma pequena família de Kudo navega por perto. Juntos, Kudo e Impala geralmente formam rebanhos mistos. Essas agregações têm alguns benefícios. Em um mundo controlado por carnívoros, com quase metade de todas as mortes causadas por predadores, quanto mais olhos atentos, melhor. predadores também abrangem as planícies áridas do sul da África. Mas os animais aqui se preocupam em evitar o calor e encontrar alimento na mesma proporção em que evitam virar comida. No local onde as fronteiras da África do Sul, Namíbia e Botsuana se encontram, existe uma das reservas mais icônicas das regiões secas ocidentais. o Parque Transfortier Galagard. Cabra de leque são os antílopes mais comuns aqui. Durante o verão faz calor, com temperaturas que chegam aos 40 graus ao meio-dia. As cabras de leque se viram melhor do que a maioria. elas comem praticamente qualquer coisa que encontram conforme as condições, alternando entre grama e arbustos herbáceos e suculentos. Este jovem macho está arrancando os brotos do leito do rio. ao se saciar, ele vai para a sombra para digerir a refeição. As cabras de leque são ótimas em evitar o calor. Elas viram os traseiros brancos para o sol, reduzindo a quantidade de calor absorvida. Barrigas brancas também absorvem menos calor e é irradiado do solo. E elas procuram sombra para evitar as condições do excesso de sol. Reunir-se à sombra dessas acácias tem outro benefício. As cabras de leque comem o conteúdo das sementes caídas e esta é uma fonte valiosa de nutrição em condições difíceis. A árvore depende da cabra para dispersar suas sementes. Os miolos contêm sementes extremamente duras que são resistentes ao sistema digestivo das cabras de leque. Quando a cabra se desloca ela carrega as sementes e eventualmente as abandona em uma pilha rica em nutrientes de excrementos dando todas as chances para a germinação. mas uma desvantagem de evitar o calor perto das árvores é que o local facilita a caça dos predadores. Uma chita solitária está espreitando no leito do rio seco. elas são os mamíferos terrestres mais rápidos e podem alcançar velocidades de até 110 km por hora para curtas distâncias. A cabra de leque viu a abordagem. A chita ainda está longe então não estão preocupados. Elas têm a vantagem desde que larguem na frente do felino. perto dali uma família de suricatos não tem tanta certeza. Os suricatos medem 25 a 30 cm de comprimento e pesam cerca de 1 kg. Eles são os principais alvos de aves de rapina e de uma série de predadores que vivem no solo incluindo a chita. eles não conseguem correr mais rápido que as chitas como faz a cabra de leque então dependem de tocas quando ameaçados. Assim como o antílope a vigilância é fundamental. A família coloca as chintinelas para garantir que não haja surpresas. Isso permite que o restante procure comida. Até mesmo os esquilos aproveitam o sistema de alerta precoce de seus vizinhos. cada ameaça tem seu próprio alerta. A sentinela soa um aviso e a família corre para baixo. um parente próximo um mangusto amarelo ligeiramente maior compartilha a casa dos suricatos. Mas ele não é um aproveitador e frequentemente participa da manutenção da toca e até mesmo ajuda a ampliar a rede subterrânea de túneis se necessário. Acima de tudo no entanto os mangustos amarelos também se beneficiam da casa hipervigiada. E a vigilância é a chave para a sobrevivência quando você está no lado errado da cadeia alimentar. não importa o habitat seja no oeste seco ou no leste exuberante os herbívoros sempre superam em números os carnívoros. A vida é mais fácil no leste onde há muitas plantas disponíveis mas a matéria vegetal é difícil de digerir. o impala possui um arsenal de ferramentas para superar o desafio. Esta fêmea está ruminando. Ela está moendo folhas com os dentes adicionando enzimas da saliva. Então ela engole. depois ela regurgita a comida para que possa mastigar um pouco mais. Toda vez que o alimento é ruminado é misturado com enzimas e micróbios no estômago para quebrar a dura celulose do material vegetal. sem a repetida mastigação e declutição os luminantes não seriam capazes de obter a nutrição que necessitam das plantas que comem. Isso também significa que eles gastam menos tempo procurando por comida o que garante mais disponibilidade para descansar e evitar o calor. Os carnívoros também contam com o sucesso deste sistema digestivo embora indiretamente. Com os predadores à espreita o Impala precisa ser vigilante para sobreviver. Grandes orelhas multidirecionais proporcionam uma excelente audição. E eles têm um senso de olfato apurado por causa das amplas narinas. Sua visão é excelente para detectar movimentos a grandes distâncias com um campo de visão que se estende por 300 graus de horizonte. No entanto, nem todas as ameaças vêm de fora do rebanho. Somente os Impalas machos têm chifres que eles usam em disputas pelas fêmeas. Este macho territorial avistou o intruso. Ele assume uma postura agressiva para avisar o desafiante. eles travam os chifres e participam de um jogo de empurrões projetado para determinar o domínio. as lutas raramente causam danos permanentes desde que o perdedor recui. os chifres são especificamente moldados para empurrar outros machos em vez de perfurar o que faz com que eles deem pouco valor à defesa. Os chifres atrapalham em áreas confinadas entre arbustos e para as fêmeas eles não têm utilidade. Nas áreas das planícies abertas na metade do país no entanto a história é diferente. Aqui ambos os sexos costumam ter chifres e os cientistas se perguntam por quê. Uma teoria sugere que as fêmeas da cabra de leque têm chifres para que seus filhos adolescentes se assemelhem a elas. Há uma intensa competição entre machos maduros e rebanhos mistos de modo que quanto mais os machos jovens se parecem com fêmeas mais eles serão ignorados pelos dominantes. A mais recente teoria sugere que os chifres das fêmeas têm mais a ver com deter predadores com base em quão expostos estão os animais. Ao ar livre os antílopes são facilmente detectados por predadores e os chifres são um impedimento por isso os machos e as fêmeas os possuem. quanto mais alto você é mais visível fica então mais temor você precisa passar o que explica porque o órix um andarilho no deserto muito maior tem chifres impressionantes assim como a cabra de leque esses chifres parecidos com rapieiras são ostentados tanto por machos quanto por fêmeas. É inverno a margem do ar do grande caru na porção sudeste do alcance da cabra de leque o inverno aqui é época de reprodução para a cabra de leque este macho territorial está marcando os arbustos com secreções das glândulas da sua cabeça ele está anunciando para amigos e alertando rivais atenção está em todo lugar um jovem macho ignora o aviso e o dominante o coloca em seu lugar este território não é grande o suficiente para os dois e o E aí O dominante impediu o desafiante por enquanto. Nas planícies da África, somente os mais aptos sobrevivem. O macho dominante, apesar de machucado, conquistou seu direito de acasalar com muitas fêmeas, passando seus genes para as gerações futuras. Enquanto isso, a árvore genealógica do perdedor chegou ao fim. De volta às partes mais úmidas do leste de Kruger, o impala macho dominante está perseguindo uma parceira. Ele identificou uma fêmea no céu e a persegue excitado. Ela segue uma dança alegre e o macho a segue esperançoso atrás do seu feitiço. Ele sacode a língua e acena com a cabeça, entusiasticamente fazendo o melhor para convencer a parceira. E, eventualmente, ela cede, parando brevemente para que ele possa alcançá-la. Depois de acasalar, ele raramente vai demonstrar interesse por ela, mesmo que permaneça sexualmente ativa por mais alguns dias. Durante esse período, ela será cortejada por outros machos e quase certamente a acasalará com até quatro outros. O alcance do impala se estende para o norte, até as planícies cobertas de grama do leste da África. Não há cabras de leques por aqui, mas existem outras cinco espécies de gazela. Duas delas podem ser encontradas na mundialmente famosa cratera de Ngorogoro, na Tanzânia, a milhares de quilômetros ao norte. Cercada por todos os lados pelas encostas íngremes da antiga caldeira, esta é uma das paisagens mais notáveis da África. Solos férteis da história vulcânica da cratera alimentam uma mistura de animais selvagens. Em Ngorogoro, as gazelas de Graham e Thompson muitas vezes bastam juntas. A gazela de Thompson, ou Thomas, é o antílope mais comum no leste da África, preferindo a grama curta das planícies apertas. Elas são notavelmente semelhantes em tamanho e cor com a cabra de leque. Acredita-se que esse padrão de cores ajuda a camuflar os rebanhos contra predadores como leões e chitas. Mas a camuflagem não faz você chegar tão longe. E todas as gazelas das pastagens abertas da África Oriental também correm. De volta aos leitos secos e abertos do Parque Galagá de Transfortier, a capacidade atlética é primordial. Essas cabras de leque estão pulando. Dizem que esse comportamento anuncia a capacidade atlética do animal para possíveis predadores. Também pode liberar ferormônios ou ser um importante sinal de alarme para o resto do rebanho. Outros pontos de vista mais românticos, no entanto, sugerem que elas estão simplesmente pulando de alegria. Mesmo em regiões com mais vegetação, a capacidade atlética é importante para evitar os predadores locais. O impala pode pular sem esforço por mais de 3 metros de altura e 11 metros acima do solo. Eles também são rápidos. Mesmo assim, eles não são páreos para o mesange, um dos parentes mais próximos deles. O mesange tem quase o dobro do tamanho do impala e é o antílope mais rápido do mundo, capaz de atingir a velocidade de quase 60 quilômetros por hora. A vaca do mato e os guinus também são parentes próximos do impala. À primeira vista, parece improvável que esses animais sejam tão próximos. Os impalas são graciosos, enquanto tudo sobre o guinu é estranho. uma coisa que todos os membros da família têm em comum, no entanto, é que vivem ao ar livre e se reúnem em rebanhos. E grandes rebanhos atraem predadores como leões e leopardos. Viver em um rebanho é vantajoso. Há muitos olhos para procurar perigo. Portanto, permanecer no rebanho é importante. Indivíduos doentes ou jovens que ficam para trás são os principais alvos. Não são apenas os predadores que rastrem os rebanhos. A garça vaqueira está se alimentando de insetos levantados por quem passa pelo local. Se alimentar ao lado de rebanhos de antílopes permite que ela coma uma vez e meia a mais do que se fizesse tudo sozinha. Os picabois de bico vermelho também rastreiam os rebanhos. Eles estão vasculhando sua pele e procurando uma refeição fácil. O empala tolera os aproveitadores porque está gostando da limpeza. E as búfagas são capazes de remover carrapatos irritantes mesmo dos lugares mais difíceis de alcançar. Os ectoparasitas, como carrapatos, não são apenas irritantes. Eles também carregam doenças. Então, o empala se beneficia do serviço. O mundo inteiro gira em torno do que é deixado para trás pelo antílope que pastou. Os escaravelhos copper estão coletando excrementos de empala. Existem mais de duas mil espécies de escaravelho. Este é um colador. ele transforma o excremento em uma bola antes de enterrar. Bolas de esterco são alimentos para os besouros e seus filhotes. Se ele tiver sorte, a bola atrairá uma fêmea e ela colocará seus ovos nela. Ele enterra a bola no subsolo permitindo que as larvas em desenvolvimento comam lentamente até a superfície. Ao enterrar essas bolas, ele também injetará nutrientes valiosos no solo, facilitando o crescimento das plantas. Em última análise, mais alimento para o empala no grande ciclo da vida. O empala e a cabra de leque são muito semelhantes em vários aspectos, mas quase nunca vivem no mesmo habitat, com uma exceção. O Parque Nacional de Etosha, do norte da Namíbia. Localizado no coração árido do deserto do Kalahari, no sudoeste da África, este parque de 22 mil quilômetros quadrados é famoso por sua abundante vida selvagem. Animais se reúnem nos poços da reserva para sobreviver ao ambiente árido. Um empala de cara negra desceu no poço para beber. Ele é instantaneamente reconhecido por suas marcas faciais escuras. O empala de cara negra é uma subespécie que vive em Angola e no norte da Namíbia. É melhor adaptado no deserto do que o empala comum do leste. As duas subespécies irão rapidamente hibridizar se elas se misturarem. Mas empalas com cara negra são vulneráveis e Etosha é uma das suas últimas fortalezas. Por essa razão, o governo da Namíbia tenta mantê-los isolados. Mas é complicado. Fazendas privadas de caça abastecidas com empalas comuns cercam Etosha e por isso o governo trabalha para mantê-los distante do Parque Nacional. Em um dos exuberantes poços de água do Kruger, um bando de empalas comuns bebe nervosamente. Oh! O perigo espreita nestas águas. Crocodilos grandes como este podem ter mais de 4 metros de comprimento. assustado, o empala volta para a segurança do mato. mas o perigo está por aqui também. O rebanho se separa, permitindo que uma chita solitária pegue uma das fêmeas. Ela vai devorar sua presa. Mas as chitas são as menores dos grandes felinos. então precisam comer rapidamente. Se leões ou hienas sentirem o cheiro da presa, eles vão roubar. Nervosa, ela examina os arredores. depois de se saciar, depois de se saciar, ela segue em frente. sob a chuva na chuva. A chuva é primavera nas savanas úmidas do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. As árvores e os arbustos estão cheios de vida nova. Os essenzegados circulam pelos arredores. É a época de partos, e o mato está vivo com os jovens. Os bebês mamam de suas mães nos primeiros quatro meses e meio. Todos na família estão tensos. Ser pequeno neste mundo faz deles um alvo. Deopartos e chacais caçam jovens. Então as fêmeas se adaptaram para sincronizar seus nascimentos. Com os jovens nascidos em tempos de abundância, a comida é suficiente para mães lactantes. E a massa dos mais novos e futuros predadores reduz o risco individual. Ainda assim, é melhor estar em alerta máximo. Uma estatística perigosa está diante dos jovens. Apenas metade deles sobreviverá ao primeiro ano para atingir a idade adulta. Mas aqueles que crescerem irão ocupar seu lugar nos grandes rebanhos da África. Através dos vastos espaços abertos do sul da África, essas duas espécies dominam a paisagem. A cabra de leque e o empala são os antílopes mais numerosos, chegando aos milhões. Apesar de habitarem mundos diferentes, juntos, eles são os personagens centrais no círculo gigante da vida. E se desenrola através do sul da África. Dos desertos secos do oeste, para as savanas úmidas do leste. Essas duas espécies são fundamentais para o sucesso de plantas e animais que vivem nesta divisão. Pois na África, a cabra de leque e o empala realmente reinam os supremos. E se desenrola através do sul da África e animais que vivem no círculo gigante da vida.